80 milhões de estudantes na América Latina e no Caribe têm acesso a refeições e lanches nas escolas públicas. No Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar beneficia 40 milhões de alunos da educação básica e contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar no país. O assunto foi discutido hoje por diversos países aqui em Brasília que trocaram experiências no setor. Veja na reportagem. Reconhecido como exemplo de sucesso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar serve como modelo para a implementação de iniciativas parecidas em diversos países. A Cooperação Internacional Brasileira em Alimentação Escolar é, há 14 anos, prioridade da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Algumas conquistas neste ano de 2023 a gente merece destacar. Primeiro, um anúncio logo no início da gestão do presidente Lula, um reajuste de quase 39% da nossa alimentação escolar, depois de seis anos em reajuste. Outra coisa foi a reinstalação do Comitê Gestor Interministerial e do Grupo Consultivo, que também são duas câmaras de apoio ao PNAE que haviam sido extintas, como o Concea, na gestão anterior. E agora, por uma medida aprovada nesta Câmara dos Deputados, neste Congresso Nacional, a garantia por lei de que grupos formais e informais de mulheres da agricultura familiar têm prioridade na venda de alimentos destinados ao PNAE. Para discutir os impactos da cooperação internacional, representantes de governos de 21 países participam de um encontro em Brasília nesta segunda e terça-feira. A ideia é incentivar o diálogo entre as nações e debater sobre os próximos passos na região com a ampliação das atividades e de países que integram a rede de alimentação escolar sustentável. Eu devo dizer que a alimentação escolar tem um lugar muito especial, porque ela é o começo da carreira e da vida dos brasileiros e dos nossos vizinhos. Então, o que quer que a gente faça mais adiante com formação profissional e colocação em mercado de trabalho e todos os outros esforços que nós fazemos de capacitação tem de começar pela infância, por uma infância saudável. Precisamos que cada vez mais países usem este tema, este programa como referência e estabeleçam programas a nível nacional capazes de garantir a segurança alimentar e fomentar hábitos de consumo saudáveis e sustentáveis nas novas gerações. A abertura do evento contou também com a presença de estudantes. Eu gostaria de dizer algo simples, mas que é muito verdadeiro, que ninguém aprende de barriga vazia. E é por isso que a gente precisa cada vez mais de políticas públicas que melhoram a nossa alimentação escolar. Eu gostaria de dizer algo, mas que é muito verdadeiro, que é muito verdadeiro, que é muito verdadeiro.